Nossa, mas o que que aconteceu com a casa do Alex aqui, cara? Olha isso, acabou com tudo! Será que foi alguém que viadiu aqui? Será que tá bem? Tô indo, espera um pouco! Eu tô indo, qualquer parte de tô indo, eu tô aqui! O que aconteceu, Alex? Você tá bem? Foi invadido, foi roubado? Ah não, isso aqui foi a Mika. Ah, isso aqui foi a Mika, essa então é tão leve. Ah, tá tranquilo, pelo menos eu acho que ela tá se arrependendo, eu acho. Ela acabou, ela tá se arrependendo, tô vendo que ela tá se arrependendo mesmo de ter explodido aqui. Ah, não, foi sem querer, querendo, eu acho isso aqui. Mas ela já contratei já a pessoa pra consertar isso aqui, Jean. Ah, é? Ela não vai pagar nada, ela destruiu. Não, não, já paguei tudo, Jean. Ami, tu é bobo? Ah, não, foi sem querer, ela veio aqui, explodiu, foi embora, correndo. Então você vai dizer, tu é burro? Opa, desculpa. Opa, pode ser rápido, de boca. No meu colar não, no meu colar não. É, ganha até burro? Não, eu sem querer, eu juro pra tu. Se você não resolver isso, ela nunca vai parar de explodir, ela tem o maior prazer de fazer isso com tu. Que prazer, que tá doido? Ó, a filha, pela... Vem cá então, você não acredita em mim? Então, pera aí. Mas pra que, você quer ir, amigo? Na casa dela. Não, porque ela tá na casa dela. Pode provar que você parece ser novo. Meu Deus do céu. Você tomou o chá de... Foi sem querer, querendo. Tomou o chá de tontice? Eu tinha esse cara aqui, tá super tranquilo, super bem. Vem cá, vem cá. Vamos ver se você não vai mudar. Eu acho que você não... Não, Gui, não precisa expir uma garota não. Não, não pode piorar, não, não. Isso é errado. Você vai invadir a casa dela. Ah, eu já entendi isso aí. É medo. De quê? Aparecer essa casa de um quarto virar uma caratera? Pode acontecer. Não, eu não faria isso. Eu não tenho, eu não teria o cara de fazer isso. Só precisamos encontrar onde ela está. Vem cá. É que é um pouco mais difícil. Pronto, pronto, comprei mais. Ai, agora que eu comprei um monte de mísseis, eu posso tacar tudo na casa do Alex. Ai, vai ser muito divertido. Vai ser muito divertido. Ela está o quê? Arrem o quê? Bom. Ah. A Elra, em português. É bom, nessa parte, acho que eu comprei um presente para mim, mísseis. Ah, mísseis. Colocar de feijão na minha casa. Ah, é. Relaxa, amigo. Não, vai atrasar uns dois dias um encomenda, não acredito. Vai demorar muito para destruir a casa do Alex. Eu vim preparado, relaxa. O dia da vim. Vim preparado? É, o dia da vim. Mas não, porque você vai quebrar. A sua vingança chegou, relaxa. Que vingança, você está maluco? Você vai fazer a casa dela? Ah, não tem campainha, bate na porta, por favor. E sai de perto. Batei na porta, não bater palma. Nossa, ninguém é um idiota que está batendo um... Vai, vai, vai. Vai de perto, vai. Olha lá, gente. Meu Deus. Tipo, você com o começo lá dentro. Quando eu fiz. Mas foi lá dentro, literalmente lá dentro. Você falou que era essa entrada. Meu Deus. Ainda, ainda. Você está maluco, não. Ainda nem se compara o que ela fez. Meu Deus. Está ótimo, pô. Já chega? Já chega o quê? A casa do magalho. A casa do magalho. A casa do magalho. A casa do magalho. Ah, não é minha culpa se você está destruindo a casa dos outros, né? Você está destruindo a casa do Alex. Isso é para você aprender. Ele morava aqui, você não sabia, não, Alex? O Alex... Como é que você acha que eu estava conseguindo tanta coisa louca? O que é isso? Aquele clássico de Harry Potter? Corte. Gente, Harry. Corre. É, mas isso aqui é para você aprender. Espera aí. Não, não, não. Mas... Gui. A minha... Você vai ser amaldiçoado. Ela fez você querer naquilo lá. O que ela fez você querer? Ela foi lá e explodiu. A gente escutou na janela você comprando mais mísseis para explodir, tá? Você vai ser amaldiçoado. Ai, você vai ser amaldiçoado. Vai ser amaldiçoado os dois. O quê? Ah, senta lá, bichão. Tô olhando aí. Eu não acredito que ele está fazendo isso. Ele não... Agora você vai parar de atrapalhar o Alex. Porque ele, bobão, estava acreditando. Ah, ela deve ter se arrependido. Você se arrependeu? É. Me arrependi de não ter destruído a sua casa. Gente, para. Vocês estão querendo mais a casa dos outros. Eu não estou explodindo... Eu não estou explodindo a casa em nome de mim. Estou explodindo a casa em nome do Alex. Então, se quiser brigar, a briga é totalmente com ele. Entendeu? Estou representando ele porque ele é burro. Ah, interessante. Mas quem explodiu a casa foi você. Sim. Gente, chega aqui. Você está longe demais. Estou loucura. Eita. Obrigada, Magalho. Vocês estão me deixando com raiva. Com raiva de quem? Ó, Maguinho. O quê? Eu vou te contar aqui. Eu sinto muito não saber que você morava debaixo da escada, né? Por entanto, todavia... Vocês vão ficar presos. Tempo que puder. Ok? Tempo, tempo. Que der. Mas precisava me sufocar assim? Eu vou ficar aqui agora preso. Preso? Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Ué, o Alex ficou preso. O Alex fez nada. Alex não fez nada. Você fez alguma coisa, Alex? Eu não fiz nada. Ai, me solta. Me solta. Me solta. Foi ela. Eita. Por que pressão? Vocês estão presos numa corrente? Uau, gente, para. Para com vocês dois. Ok, dá para parar com isso aí? Ô, Magalho, tira isso agora, Magalho. Eu não. Tchau. Ai. Não funciona porque essa corrente... É a corrente do Magalho. É a corrente do Magalho, pelo amor de Deus. Você mexeu com a pessoa errada. Olha com o Maguinho que você foi se meter, pelo amor de Deus. Eu não fui se meter com você, que estava escondido na casa do Alex. Não, mas o Maguinho mora debaixo da minha casa. Mexer comigo, mexer comigo. Vai, deixa eu tentar ajudar você, vai que é melhor. Ah, você vai me ajudar com o que, seu palhaço? Ah, com todo prazer. Ah, você está maluco! Meu Deus! O quê? Não, Alex, você vai cortar o quê? O braço do Gui? Pode cortar. Não, não, eu só vou tirar a corrente. É uma coisa bem simples. Ah, palhaço. É só tirar a corrente. Mas você não mirou na corrente, você mirou em nós dois. Ah, é que tem um negócio na minha frente, na hora. Ah, pera. Sai para que é silêncio. Ele parece que está com energia de 5% agora. Deve ter deixado mais na casa dela. Eu não vou aguentar ficar... Quanto? É, então, pera, pera. A gente vai ter que acabar com aquele machutinho. Bom, deixa eu só aputar seu braço rapidinho. A puta é a perna dela? Ah, é rapidinho! É com os 10 minutos, a base que acabou. Vem cá, relaxa, vem cá. Vem cá, Alex, segue. Eu tenho uma solução. Ai, meu Deus. Para de me puxar! Vamos, anda. Tá achando que eu sou o quê? Burro de carga? Ninguém é mais doce pra... Baixinho. Burro de carga, minha burro de carga. Vamos, anda, vem. O que é, mãe? Menor é o fricocides? Pronto. Ah, não. Ela! Alguém abre a porta, vale, pra mim? Não, Alex, pode irritar ela à vontade agora. O quê? O quê? Eu posso? Não! Olha a coisa, Mica, se você explodir, Alex. Não, tá tudo bem. Olha aqueles oito. Robótus. Mas é um tonto, né? Meu Deus. Ela que me empurra, velho. Ai, você gosta de instrumento, né, Mica? Olha só, vamos ficar aqui. Vamos conversar aqui no microfone. Ah, sabia que eu também consigo te puxar? Vem cá. Ai, oh, oh, calma. Vem. Vem. Vamos. Eu não lembrava que você era tão forte assim, não. Ah, então, pois é. Depois de ter explodido a minha casa, ganhou a força vindo do além aqui. Ai, vem pra cá. Vai lá, deixa aqui, vai. Não, você vai vir pra cá. Você vai vir pra cá. Você vai vir pra cá. Ai, olha, calma. É pra celebrar esse momento. Gui, vem cá, me segue. Vem, loco, vem. Pera, é pra celebrar o momento. Eu tô quase te entendendo porque você explodiu a casa do Alex. Tô quase. Tu tá entendendo? É por isso, ele me irrita o tempo todo. Tem motivo. Ah, não, só por que chama a giranaica? Oxi. Aliás, fazendo bullying com a menina, só porque ela é baixinha. Não, ela é o tamanho do... É? O meu dedo é o tamanho das pernas dela. Puxa, chuba. Esquilo. Pai de puxar, chega! Agora, você tá vendo? Você tá vendo por qual motivo eu sou, entendeu? Ela tá fazendo bullying comigo. Olha só, eu nunca fiz bullying com você. Nossa. Não. Eu nunca fiz bullying com ela? É. Eu sou um santo, eu sou um anjo de pessoas, gente. Um anjo de pessoas. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Esse aqui foi pra P&T. Não, você vai vir. Você vai vir. Ai. Eu vi, eu vi. Pera, pera, pera. Vem cá, vem cá, vem cá. O quê? Seguindo, seguindo. Eles seguimos de cima. Você sabe que você podia ir pra casa, né? Ah, problema. Para. Que é o baixinho, sem relação. É a caçada, chega. Cala, pô. Ai, meu Deus. Você tem quanto, você vai surrar, pelo amor de Deus. Ah, é porque... Eu encontrei um estoque. Olha, olha, olha. Pera, tu levou a minha casa? Foi você? Não, eu encontrei... Pronto, vai chegar a mim, ó. É. Mas, mas... Por que é que é todo vez eu que tomo isso aí? Por que é que ele fez? Ui! Não sei. Vou passar a cabeça. Já sei. Você tá vendo que o Maguinho tá perto do Alex? Ele tá dando uma dica. Que é pra fazer o quê? Pra gente trabalhar em equipe e acabar com o Alex. E aí vai funcionar. Eu também acho. Bora? Ok, vai fazer. Vai. Maguinho, Maguinho, por favor. Maguinho, 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 Maguinho. Maguinho, tira as correntes, Maguinho, Maguinho, por favor. Vai, vai, vai. Carrega, recarrega, recarrega. Alex. Oi. A minha casa. Passou um pouco errado. Maguinho, chega. Maguinho, por favor, para com isso. Gente, calma, para. Não tem nada a ver com isso, não. Tem sim. O Maguinho tá rindo, é porque é verdade. Não, é verdade. Eu não falo com uma garra todo dia. É porque tudo começou com você, Alex. Tudo foi com a sua. Porque foi comigo. Eu não fiz nada pra conseguir. Eu nunca mais te ajudo. Olha o que você fez comigo. Você fez duplica com a sua. Mas eu não pedi ajuda. Ah, mas eu quis te ajudar porque eu era seu amigo. Quem mandou você ter um amigo? Foi tudo afinal. É tudo porque você me zoou e eu destruí sua casa. É tudo culpa disso. Aí se você zoou primeiro, então você deveria ter falado, né? Porque é por isso que você não tava culpando ela. Porque a culpa era toda sua. Ele foi na minha casa e tava me fazendo susto. Tava sentindo culpado. Acorda, acorda, acorda. O Maguinho parou. Ele quase me fez entrar. Toma. Que mentira. Vai tirar. Vai tirar. Vou tirar. Ah, não. Vai tirar. Tá bom, eu vou tirar, hein. Vira pra lá. Tá bom. A corrente não vai sair ou vai sair? Ai, ai, ai. Mas é tucu-tucu. Chega de tucu-tucu, cavalo. Meu Deus. Isso aí. Pronto, pronto. Pronto. Tá bom. Meu Deus, meu Deus. Alex, eu acho que você pode ver. Eu tenho um plano muito bom pra você. investir em milha dação. Ah, pelo que tá descendo aqui. A folga tá ali embaixo, meu. É. Ah, eu tenho uma coisa pra fazer também. Porque você não vai embora. Eu não tô assim. Olha, agora ficou malzinho. Agora que agora ela, agora que tá cerrada nela. É. Pronto. Pronto. Ah, onde? Isso, boa. O que foi? Não, pera. Esse daqui foi pela minha casa. Ixi. Ixi. Que é isso? Ixi. Que que é? Vai, meu Deus. Eu corro. Meu Deus do céu. Não. Tô te vendo. Tá bom, eu explodi um só. Ah, meu Deus do céu. Foi um vencedor a sua espécie. Eu tenho que ter que ter que ter que ter agora dez horas. Estou apenas começando. Relaxa. Ainda bem que as pessoas têm um amigo. Ainda bem, é verdade. Eu vou visitar o amigo do P.A. Que quarto na casa dele do meu povo. Eu vou visitar o P.A. 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 O povo interesseiro. Ô, Alex, 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 Alex. Oi. Tem esse negócio. Isso aqui, ó. É... Se você queria se vingar da Mica, não queria? Usa isso aí nela. Clica nela. Não, não, não. Não se atreva. Ela vai ficar presa. Não se atreva. Não se atreva. O que que é isso aqui faz? Ela vai ficar presa. Eu vou destruir a casa do Pedro. Ela vai ficar presa pra estar... Eu vou destruir a casa do Pedro. Sai desse jeito mesmo. Não, eu já moro aonde, sua louca. Ela não tem casa. Pois é. Se ele chegar pra gente, não vai morar no hospital. Estasinha me achou até Estasinha. 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 Opa. O que é que aconteceu na casa? Estou aqui. Você tá com reforma? Estou aqui. Ajuda a segurar a Mica. Ajuda a segurar a Mica. Eu vou embora. Ajuda a segurar a Mica. Eu vou embora. Onde você tava enquanto a nossa casa tava tudo... Explodita. Eu tô viajando. Ah é, viajou. Para com isso. Meu Deus. Mas que que é isso? Só que eu não fiz nada. Eu acabei de chegar. Gente, que velho buraco. Gente. O Pia vem participar aqui da brincadeira. Vem cá, eu vou chamar ele aqui. Peraí. Vou atender. Pronto, ele deve estar em casa. 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 Pronto, ele deve estar em casa.